É! Começou! Ah, tá gravando! Beleza! Vamos que vamos! Eu esqueci de fazer uma observação na última gravação, no último videozinho, que eu queria fazer agora. São uns 6 slides no máximo, tá? Vamos lá! Lembra que eu falei sobre a rosácea no vídeo anterior? A rosácea linda, que é esse círculo todo decorado, que é muito bonito! Olha que lindo aquele negócio, mas é bonito mesmo esse negócio! Olha o equilíbrio das formas, que bonito! Agora vamos ver por dentro! Pra quem não sabe, isso é um vitral! Aí é um vitralzinho! Nesse aqui eu não vou marcar nada não, vou deixar pra vocês... Se vocês quiserem dar um print na imagem... Poderia ser interessante! Ou então olha lá no... Mamãe! Não sei se nesse vídeo tem o link dessa imagem é... Bem, vocês podem dar o print... Pra olhar a imagem amplial, então... Procure os vídeos anteriores... Que essa imagem aparece, porque tem um link lá! Essa imagem! Ok? Qual é a parte interessante? Cada círculo desse que aparece aqui... Ele tem uma imagem dentro! Tem uma pessoa desenhada, digamos assim né? Se vocês observarem, você encontra isso! Mas a questão é... Por que que eu botei essa imagem aqui agora? Porque esse formato era meio que comum na Idméria! Tá? E esse formato ficou por um bom tempo! Tá beleza? Ó... Por exemplo... Temos aqui ó... Um formato parecido! Não é exatamente igual, mas você vê que é... Tem esses desenhos... Tem a parte vazada... Né? Você tem todo esse... Esse traçado... Né? Todo esse bordado, digamos assim... Vazado né? Como se fosse uma renda! Né? E... Isso era comum! Isso ficou... Né? Em vários lugares... Em vários objetos diferentes! Como por exemplo... Nesse Tjelaude! Ó... Que lindo! Tá vendo? Ó... Este pedacinho aqui ó... Ô filhinho! Rabisco! Esse pedacinho aqui é... Este pedacinho aqui! Aqui nessa imagem inclusive a gente pode ver que tem outro menorzinho aqui ó... Ó... Que beleza! Né? E o próximo ó... É... Essa imagem também é ruim! Mas enfim... Dá pra... Dá pra ver que tem um bordado também né? Tá vendo? Um bordadinho aqui ó... Círculo... Esquece a mão... E uma parte preta... São os vazados do bordado tá? Esse está... Nesse Alaude aqui... Olha só! Pelo... Tamanho... Né? Do braço... Número de cordas... Esse... É um Alaude... Renascentista! Barroco! 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 Não é medieval! É um Alaude barroco! Então... Isso ficou até... Mil oitocentos e pouco! Né? Até mil oitocentos e pouco! Ainda tinha... Esta boquinha linda aqui ó... Que beleza! Aqui ó... É a última corda tá? Essa aqui... É a última corda! É a mais grave! Todas! E aqui... Nós temos a primeira... Mamãe! Temos aqui a primeira corda! Então... Você imagina né? Você que toca violão ou guitarra aí... Você imagina quantas cordas tem esse negócio né? Fora aqui ó... Pra quem toca violão ou guitarra ó... É aqui onde estão amarradinhas as cordas... Olha que beleza! Aqui ó... E a primeira corda... Primeira corda lá... Tem até aqui mais ou menos... Isso aí! Então nem... Nem aparece aqui o furo de amarrar a primeira corda né? Na ponte! Então é... É um bocado de corda né? Um bocado de corda né? Um bocado de corda! O Alaude árabe não tinha tanta corda assim né? Como a gente pode ver aqui ó... Tinha aqui... Tinha aqui... E tinha aqui... Né? Então nós temos uma... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Seis... Seis cordas! Na verdade só a primeira que é simples, resta tudo dupla tá? Pelo menos na laude árabe... Pelo menos na laude árabe... Inclusive... Inclusive... Se você observar bem aqui ó... A imagem... Você consegue perceber isso né? Bem... Foi só um... Um parênteses mesmo... Só um comentário... Agora a gente vai começar a vagaceira como ela deveria ser... Tá? Eu tô gravando esse aqui sem... Sem aquele bando de luz acesa... E vamos ver como é que fica esse negócio né? Aqui ó... Tem um pouco de luz natural... Então eu tô... Tô vendo como é que vai ficar esse negócio... Eu acho que dá pra fazer alguma coisa aí com luz natural... Aliás... A atitude de curiosidade é a terceira vez que eu tento gravar esse vídeo... Deu um monte de problema hein? Aí... Tá... Coisa de maluca... Ah... Mas vamos que vamos... Esse quadro... Esse quadro ele representa... A queda do império romano né? O fim... O fim da antiguidade e início da idade média tá? Isso aí... Isso aqui é uma introdução histórica tá gente? Isso aqui eu vou fazer um resumo... Resumo do resumo do resumo do resumo do resumo da idade média né? Só pra vocês... Se ambientarem... Pra não ficar muito perdido no que tá acontecendo né? Esse quadro é bem interessante... Esse quadro é bem interessante... Um monte de criança perdido... Aí... Aqui ó... Crianças... É guerra né né? O pessoal sai no tapa... É guerra... Pau comia na casa de noca né? As criancinhas... Cadê se eu acho mais criança por aqui nessa bagunça? Não tô achando mais criança não... É... Bunda de fora... Entre outras coisas de fora né? Mas vamos pra lá... Vambora... Este quadro representa a guerra né? A batalha que foi tratada entre os romanos e os bárbaros... Que foram seguidas por muita destruição... Pilhagens e mortes... Enfim... O pessoal ficou puto com Roma e... E saíram no tapa... E mataram gente a dar com pau... Morreu um monte de gente... E deu muito problema... A Idade Média tá... Entre o século V e o século XV... Então temos aí... Pelo menos uns mil anos de história... Aproximadamente né? Que vai de 1479... Até 1400... Vai de 479... Até 1453... São quase mil anos de história... Gente... É... É o básico do básico né? São só as coisas mais importantes mesmo... Para o nosso estudo... Aqui né? Vamos ser realistas né? Ninguém fala mil anos de história em... Uma aula... Um vídeo de uma hora... Meia hora... Não vai rolar... Não acontece né? Não vai rolar... Ninguém... Quem fala consegue falar sobre mil anos de história em uma hora... Mas realmente... Tá mentindo... Desculpa a franqueza... Mas tá mentindo... Não tem... São mil anos de história né? Não é uma hora de história... Mas vamos que vão... O que que definiu isso aí? A Inicidade da Idade Média? Por causa dessa guerra... Teve a queda do Império Romano na Antiguidade... Então aí... Teve início a Idade Média... E... A Idade Média... Termina... Com a tomada de Constantinopla... Bizâncio... Turquia... Pelos Turcos Otômanos né? Era o Império do Oriente... Era o Império do Oriente... Ele era apenas no Oriente né? Por isso... A Arte Bizantina... Era a Arte Oriental... Isso no Império... Império Católico Romano... Era o Império... O Império Romano né? Que era a Igreja Católica... Aí tinha o lado Ocidental... Que ficava em Roma... E o lado Oriental... Que ficava... Em Bizâncio né? Então tem a Arte... A... Tem a Arte Bizantina... E a Arte... Ocidental... Era o Bizâncio... E depois... Teve três nomes... Bizâncio... Constantinopla... Por causa de Constantino... E depois... Que os Turcos tomaram... Virou Turquia... De Turco né? Aí eu vou dizer honesto... Isso aqui... Eu... Eu acho que é... Não tenho certeza... Mas é uma questão de raciocínio lógico né? Turco... Turquia... Constantinopla... Vem de Constantino... Né? E Bizâncio... Vem de Bizantino... Ao longo do período medieval... A Europa teve o desenho de suas fronteiras alteradas... Para o desenho geopolítico que conhecemos hoje... Ou seja... O mapa da Europa como a gente conhece... Ele surgiu na Idade Média... Porque até então era outra coisa... Né? Porque era o Império Romano... O Império Romano... Ele... Pegava a pá de coisa... Né? Né? Vocês lembram que... O Império Romano... Ele ia desde Israel... Né? Desde o Oriente Médio... Né? Ele ia desde o Oriente Médio... Pegava ali a pá da Turquia... É que a gente acabou de falar... E ia até lá em cima no Norte... Lá pra cima, né? Lá por exemplo... Um desenho, né? Que... Retrata isso... Até de forma divertida... É Asterix e Obelix, né? Aquele povo ali tá... Se eu não me engano... Aquilo tá na França... Se eu não me engano... Aquilo tá na França... Asterix e Obelix se passa na França... Se eu não me engano... Tá aí... Agora não sei se é na França... Ou se é na Inglaterra... Pra quem é em dúvida... Enfim... Mas... Ia do Norte da Europa, né? Até... Até a África... Até o Norte da África... Do Norte da Europa... Até o Norte da África... Pegando o Oriente Médio... E pegando o Paz da Ásia, né? Pegando o Oriente Médio... Parte da Turquia... Enfim... O Roma era os donos... O Roma era os Estados Unidos do passado... O Roma era o que foi no passado... O que os Estados Unidos é hoje... É... A grosso modo... Né? Aqui... Vou até rabiscar aqui pra vocês... Ó... Na Idade Média... Teve o desenho... De fronteiras alterado... Né? É o desenho... Que conhecemos hoje... Ao longo do período medieval... A Europa teve o desenho... Das suas fronteiras alteradas... Para o desenho... Geopolítico... Que conhecemos hoje... É também... E também elementos... Como a cultura greco-romana... E a religiosidade judaico-cristã... Contribuíram para a construção do Ocidente... Tá? Teve essa questão... Territorial... E teve a questão... Cultural... Tá? Isso aí... Isso é importante... Tá? Foi isso... Que... Formou o Ocidente... Então... É a partir desse conhecimento... Que você percebe... No discurso das pessoas... O ódio ao Ocidente... Né? E consequentemente... O ódio à democracia... Porque a democracia... Ela surge na... Grécia Antiga... Né? Então... O povo diz que... O ódio à democracia... Até... Enfim... Tem uns autores aí... Que realmente são... Sei... Me desculpa a franqueza... Mas é... São meio esquisitinhos... Né? Eles... Falam... Sobre o ódio à democracia... Mas... Dizendo... Cuspindo ódio à democracia... Né? É... Tem que tomar cuidado... Porque a embalagem... A embalagem é bonita... Mas... Enfim... Porque o conteúdo... Às vezes... Nem sempre é... Como isso... Notamos... Que a Antiguidade Clássica... Né? Greco-romana... Só forneceu os elementos... Formadores... De uma visão de um mundo... Pelo qual o conhecimento... Se tornou... A base para o progresso... Da sociedade... Ó... O conhecimento... Se tornou a base... Do progresso... Para a sociedade... Está ligado... A... Grécia... Antiga... Isso não é... Moderno... Isto não é... Do século 19... Isto não é... Iluminista... Isto não é... Socialista... Isto não é... Positivista... Isto não é... Capitalista... 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 Pode ser... Porque o capitalismo... Surge na Idade Média... Ele começa a nascer... Por ali... Então... Pode ser capitalista... Nesse caso... Tá... E... A religiosidade... Judaico-crestã... Estabaleceu... Os principais... Os princípios... Culturais... Os valores... As crenças... Os símbolos... Portanto... Né? Isso aqui é conteúdo acadêmico... Nauroski... 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 Isso está dentro... Isso aqui... Esse aqui é livro da minha faculdade... Tá? De filosofia... Então... É conteúdo acadêmico... Ó... A... Apoiado... Validado pelo MEC... Pelo corpo científico... Do curso de filosofia... Enfim... Então... A própria academia está dizendo... Realmente... Com todas as letras... Que... Os pilares... A fundação do nosso... Da nossa sociedade... É o greco-romano... E o judaico-cristão... Né? Então... Não tem como negar um bagulho desse... Né? Então... Cuidado com o povo que quer destruir seu pezinho... Né? Porque... São os pés... São a fundação... Né? Cuidado com quem quer destruir seu pezinho... Porque ele... Na verdade... O que ele vai fazer... É você... Cair de cara no chão... É isso que ele vai causar... Se você quebra o pé... Tu cai de cara... De boca no chão... Quebra os dentes... Sorriso vai ficar feio... Cuidado com quem quer arrancar teu pé... Em termos históricos... A Idade Média foi um período que veio logo após o estoicismo e helenismo... Lembra que a gente falou logo no começo? Não... Não sei se foi nesse ou foi no vídeo anterior... Acho que foi no vídeo anterior... É o estoicismo e helenismo... Ele pega ali o final... Né? Da Antiguidade... E... Começa algumas características... Ali do... Da Idade Média... Porque essa parte final da Antiguidade... Seria uma pré-história... Uma pré-Idade Média... Que é onde estão... Alguns autores... Da Patrística... Né? Falando nisso... A Idade Média... É dividida em três períodos... Pelo menos o pensamento filosófico... A Patrística Escolástica... E a Filosofia Árabe... De Avicena e Averrois... Os principais acontecimentos... Como eu falei... É só uma revisão básica... É um resumo do resumo... Resumo de história... Então... Muita coisa aqui... Eu vou basicamente... Falar para vocês... Em 2000... Que mané 2000... 250... Depois de Cristo... A Filosofia de Plotino... Deu origem ao Neoplatonismo... Que é uma escola de caráter místico e religioso... Que influenciou o pensamento cristão... Principalmente Santo Agostinho... Que é um dos principais autores... Da escola... Da Patrística... Esta escola... Qual escola? O Neoplatonismo... Com suas ideias... Acentuaram o aspecto místico e religioso... Das ideias de Platão... Isso aí... As ideias da escola do Neoplatonismo... Tinham como uma grande proximidade... Com a futura doutrina cristã... Então... Foi aqui... Que Platão... Se amalgamou... Se juntou... Se fundiu... Ao cristianismo... As semelhanças... Essa semelhança... Facilitou a aproximação das ideias... Neoplatônicas... E com a doutrina cristã... Em 313... Depois de Cristo... Constantino... Promulgou o decreto de Milão... Pelo qual... Foi permitido... Foi permitido... A liberdade de culto... Para os cristãos... Está vendo? E isso foi ajudou... Que o catolicismo... Se estabelecer... Como religião... Hegemônica... Em Roma... Isso levou o catolicismo... A hegemonia romana... E... Consequentemente... A institucionalização... Da igreja... Isso... Organização hierárquica... E burrocrática... É... A burocracia... É um tosse meio... Meio chato... Mas enfim... É... A estrutura... Da... A estrutura... Da instituição... Toda instituição... Tem burocracia... É assim mesmo... Infelizmente... Tem muita burocracia... Por aí... Tem gente também... Que adora... Fazer uma burocracia... Para atravancar... A vida dos outros... Né... Ou... Para se sentir... Né... Divindade... É... Essa... Institucionalização... Possibilitou... Que a igreja... Estabelecesse... Um grande poder... Temporal... Na Idade Média... Isso... 395... Depois de Cristo... Né... Acontece... A divisão... Do Império Romano... Entre Ocidente... E Oriente... Né... Aqui... Nesse momento... Nasce... A Igreja Ortodoxa... A Igreja Ortodoxa... É a Igreja... Católica... Oriental... Né... Com esta... Divisão... Com esta divisão... Teve... Aconteceu... Enfraquecimento... Da parte... O... 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 que aconteceu o enfraquecimento nas fronteiras inclusive porque tinha além dessa fissura além dessa fragmentação o primeiro racho da igreja teve também pressão dos germânicos nas fronteiras mas a igreja se reorganizou agindo com habilidade e com discurso fervoroso que converteria os reis bárbaros são os germânicos também basicamente foi isso com o tempo eles converteram imediatamente eles reorganizaram a coisa toda imediatamente eles reorganizaram a partir desse racha que teve aqui teve um racha aqui a partir desse racha já aconteceu uma baguncinha no império e aí eles rapidamente se organizaram se reorganizaram posteriormente eles se converteram eles se converteram os reis bárbaros entre eles os germânicos 398 d.C. Santo Agostinho o rapaz bonito Santo Agostinho escreve confissões que é uma das suas obras mais conhecidas Santo Agostinho foi muito importante para o cristianismo tanto para os católicos tanto para os católicos os romanos para os ortodoxos e para os protestantes que descambou nos evangélicos muita coisa Santo Agostinho ele fez a estrutura básica do cristianismo por assim dizer como aqui a gente pode ver ele ajudou a embasar a doutrina cristã e a santificação de Santo Agostinho Santo Agostinho porque ele era santo se tornou santo é um ícone ele representa que qualquer um pode alcançar a graça divina inclusive ele que era um homem perdido e orgulhoso para quem não sabe Santo Agostinho era um galinha basicamente é isso tanto que em um dos seus um fragmento do seu texto ele pede a Deus ele pede a Deus que dê a castidade para ele mas não agora ele falou eu quero ser casto mas não agora vai para frente enfim acho que ele mas acabou o que aconteceu que ele conseguiu alcançar a graça divina se arrependeu lá dos seus pecados enfim guardou tinha guardado no lugar devido e foi fazer o que de fato interessa em 310 depois de Cristo aparece Boécio que traduziu a obra lógica de Aristóteles Boécio era mais platônico mas ele pegou algumas coisas de Aristóteles foi um dos que começou a trazer o Aristóteles para cá para as bandas de cá do ocidente foi graças a pessoas como Boécio que a produção de Aristóteles pôde ter seu trabalho propagado como seus trabalhos políticos literários e lógicos e isso com certeza ajudou no desenvolvimento de outras áreas do saber a lógica está relacionada a tudo a política está relacionada a relação entre as pessoas e a parte literária está relacionada a linguagem a política também porque tem a questão da retórica que também está relacionado com literatura que também tem a ver com lógica porque esse é o argumento não é lógico ele não faz sentido então está meio que tudo interligado a gente tem a ver aí por agora é só pessoal que beleza né vamos lá vamos lá deixa eu ver quanto tempo nós temos aqui 26 minutos tá bom maravilha não vai ter vídeo mas vou tentar não fazer mais vídeo de uma hora encassetada né só se for trabalho pra faculdade porque aí não tem como picar dois vídeos três vídeos aí aí não tem muito jeito então então é isso até daqui a pouco valeu tchau